Vou te mostrar agora como você vai maximizar o agendamento das suas consultas, gerando mais visibilidade, facilidade nos processos e acompanhamento na jornada dos seus clientes, nos seus pacientes. Vamos lá, você vê? Olá, eu sou Rafael Magalhães e nesse vídeo nós vamos falar justamente como você vai maximizar os seus agendamentos, facilitando todos os processos. Vamos utilizar o chatbot no WhatsApp, vamos utilizar o Figo como gestor de agendamentos de toda a sua clínica ou de toda a sua consultória. Se você já tem um gestor, um sistema de gestão, tudo bem, mas eu vou mostrar o Figo aqui porque é uma plataforma muito boa e que integra muito bem os dados, tá bom? Então conheça aqui a funcionalidade dela. E vamos utilizar também anúncios de Facebook e Instagram. Vou te explicar como é que funcionam os anúncios de Instagram e do Facebook, né? Para poder você ter mais visibilidade, você facilitar os processos e assim você ter mais pacientes. Vamos lá? Vamos direto ao ponto aqui, sem perder tempo. O que nós necessitamos? Basicamente, o que nós vamos necessitar é ter um software eficaz e atualizado de gestão, de gestão de clínica, onde vai ter todo o agendamento, vai ter toda a parte da consulta, a parte de faturamento, dos convênios, tudo esteja em um lugar só, tá bom? Para a gente poder ter esses dados e poder mensurar qual é a eficácia da nossa estratégia de gerar mais agendamentos. Essa plataforma precisa ser configurada e bem configurada, né? Tem que configurar a clínica, o consultório, tem que colocar os profissionais e nesses profissionais quais são as agendas deles. Por quê? Porque a gente vai querer automatizar isso. Então, quanto mais a gente automatiza, a gente tem que dar mais informações para a plataforma poder nos mostrar. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. 3, a gente precisa ter um atendimento automatizado. O que é um atendimento automatizado? Ele pode entrar a pessoa interessada em fazer o agendamento às 8 da manhã, ele pode entrar ao meio-dia, ele pode estar às 3 da tarde, ele pode estar às 10 da noite, ele pode estar à meia-noite, ele pode entrar às 3 horas da manhã, às 5 horas da manhã, não importa. Ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp e ele vai ser respondido. Ele vai ficar esperando até 8 horas da manhã do dia seguinte, para ele poder ser respondido por um atendente, tá? Ou às vezes a atendente está atendendo ali, está dando entrada nos pacientes que vão ter consulta naquele dia e deixa lá pessoas por minutos, às vezes até horas, esperando uma resposta, mesmo no horário comercial. Não vai ter isso. Ele vai ter um atendimento 24 por 7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso aqui nós vamos falar com o Minichat, o Minichat vai fazer isso para a gente. Aqui nós precisamos um agendamento automatizado. Não somente fazer o atendimento, não somente falar com a pessoa, falar sobre a clínica, falar o que tem, falar especialidades, falar horários, não somente isso, endereço, não somente isso, mas a gente precisa o quê? Que a pessoa não precise sair do WhatsApp para ele poder fazer o agendamento. Ali mesmo, ele já fala, ah, eu quero fazer um atendimento para especialidade X. Ele escolhe o agendamento, ele escolhe a data, depois ele vai mostrar os horários disponíveis, vai trazer os horários disponíveis, ele vai confirmar o que quer ali, pronto, agendamento realizado com sucesso. É isso que acontece. Mais na frente a gente vai ver também sobre confirmação do agendamento, tá bom? Então, isso é justamente a integração da plataforma de chatbot no WhatsApp com a gestão da sua clínica, né? Com a gestão de agendamento e toda a sua clínica. Vamos lá. A gente vai dar uma olhadinha na FIGO por dentro, vamos dar uma olhada no Minichat por dentro, vamos ver na prática. Então, a quinta é ter uma estratégia de atração com anúncios online. Quando você tem um Instagram, quando você tem um Facebook, você tem um perfil lá, você posta coisas, posta coisas sobre a clínica ou sobre um determinado profissional ou até mesmo em datas festivas, você vai ver que você não tem uma grande visibilidade. Você fica ali naquela quantidade padrão de likes, né? Você vai ter lá 20, vai ter lá 15, vai ter até 25 likes e as pessoas que estão visualizando. E isso é muito pouco, né? A gente precisa ter isso aí de agendamentos por dia. Então, dependendo de quanto você vai investir, né? Como é que a gente faz isso? Isso aí é justamente para incentivar a você fazer anúncios. E esses anúncios é, você aparece para as pessoas que ainda não te conhecem. Você vai falar sobre a sua especialidade, vai falar sobre alguma coisa que a pessoa esteja necessitando, vai aparecer no Instagram dele em qualquer momento, a pessoa nem te conhece, nunca viu. Geralmente, a gente trabalha da seguinte forma. Nós trabalhamos em esses doutores, essa clínica, ser autoridade no local. Então, naquela região que vocês atuam, nós vamos trabalhar em ser autoridade ali. Para aparecer ao máximo aquelas pessoas no perfil que vocês querem, na idade que vocês querem, nos interesses que as pessoas têm, vai ser o interesse do que vai aparecer ali. Então, toda vez que a pessoa pensar em uma especialidade médica, ele vai lembrar. Porque naquele bairro, naquele conjunto de bairros, vai estar somente falando da sua clínica, ou do seu consultório, ou do profissional. Até mesmo tem clientes que ele tem... É um profissional que ele faz a clínica, ele está crescendo agora, vai trazer outras. Mas ele começa com um profissional falando sobre essa especialidade. E você se torna autoridade ali. Então, você fica mais visível. Vamos ver isso aqui na prática. Como é que funciona? A lógica é o seguinte. Você tem os anúncios rodando, isso que eu acabei de falar. Você está rodando lá no Facebook, está rodando no Instagram. Você faz alguns vídeos mostrando, ensinando a pessoa, dizendo o quão importante é ela fazer determinado exame, determinada verificação de saúde, ou aqueles sintomas que elas sentem. E pode entrar em contato via WhatsApp, clicando ali, se tem interesse em cirurgia. Então, ela vai clicar e vai entrar no minichat, no WhatsApp do minichat. Ali, ele vai ter o atendimento inicial. O que é o atendimento inicial? Bom dia, boa tarde, boa noite, fulano. Aqui está a nossa clínica. Aqui nós falamos sobre isso. Aqui está as nossas especialidades. O que você quer? Eu quero um agendamento. Tá bom. Ele quer um agendamento. O que ele vai fazer? Vai fazer integração com a Figo, né? Ou qualquer outra plataforma que tenha esses recursos, que seja tão eficaz como a Figo. Então, nós temos aqui, ó. Integração com a Figo. Ele vai lá e vai trazer as datas disponíveis e vai mostrar no WhatsApp. Ó, as datas disponíveis são essas, essas e essas. A pessoa vai escolher. Logo depois que ele escolher a data, ele vai lá nessa data, ver quais são os horários disponíveis e traz os horários disponíveis para a pessoa. Ó, tem esse, esse e esse horário. Você quer que... Ó, a pessoa vai escolher. Eu quero esse, esse e esse horário. Nesse momento, ele vai dizer, olha, confirma essa data e esse horário? Confirmo. Ele faz o agendamento automaticamente na Figo. Logo depois que ele fizer o agendamento, confirmar a consulta, você fala, ó, tá agendado, dia tal, hora tal, o endereço é esse, nesse horário, nós esperamos por você. Perfeito. Tá agendado. Sem precisar falar com ninguém. E aí? E aí, a gente cria a confirmação de presença. O que é a confirmação de presença? Um dia antes ou dois dias antes, isso depende muito da estratégia do profissional, nós mandamos uma mensagem no WhatsApp da pessoa. Fulano, amanhã é a sua consulta. Você tá lembrado, né? Você pode chegar aqui dez minutinhos antes, que a gente vai ter o prazer em te atender. Você tanto lembra a pessoa, como gera esse engajamento com ele, de dizer, olha, realmente, eu tenho um compromisso de ir na consulta amanhã. Ele me lembrou bem. Então, um dia antes, de manhã, você pode lembrar a pessoa que ela tem uma consulta no outro dia. Então, a pessoa pode ali já escolher também um confirmar a consulta, pra poder ficar já atento, né? A gente já muda o status lá na Figo, na gestão. Pronto. E depois? Depois é o atendente, né? O atendente vai fazer, e o médico vai fazer, o atendente, a pessoa chega, lança a presença da pessoa, depois vai pro consultório, que o doutor vai estar lá com o prontuário, vai estar com todo o cadastro, ele vai chegar ali na Figo e cadastra todas as informações da pessoa, o que foi atendido, tudo mais. Ou seja, lança a consulta pro prontuário. Se precisou de exame, vai fazer exame. Se não precisou também, tudo bem, ele pula e vai pro faturamento. Se a pessoa pagou ou não pagou. Mas por que eu tô falando sobre isso? Por que eu tô falando sobre consulta? Por que eu tô falando sobre confirmação? E por que eu tô falando sobre faturamento? Muito simples. Porque essa informação aqui, tanto das pessoas que confirmaram a consulta, tantas pessoas que confirmaram a presença, e tantas pessoas que pagaram, ou seja, que já foi faturado pra eles, nós usamos essa informação pra dizer ao Facebook e ao Instagram, olha, mostra mais pra esse tipo de pessoa aqui os nossos anúncios, porque essas pessoas são mais qualificadas. Então, as pessoas que têm o mesmo comportamento dessas pessoas aqui, nós vamos entregar pra eles, vai gerar informações e gerar um público ideal. Esse é o público ideal que nós queremos. São pessoas que marcam, são pessoas que confirmam a presença, e são as pessoas que nós faturamos. Não importa se o faturamento é faturamento em particular, não importa se o faturamento é convênio, nós podemos usar isso. Inclusive, se for convênio, a gente pode fazer uma lista de pessoas, sei lá, de Bradesco, de Sul América, de Amil, podemos ter essa lista de pessoas também assim, e também buscar os públicos mais parecidos com esses, e para aqueles melhores convênios que nós queremos atrair. Então, essa é a estrutura. Acabei de mostrar aqui a lógica. Você faz o anúncio, isso é mais visível, facilita o atendimento e o agendamento, e você controla se realmente as pessoas chegaram, a origem que as pessoas chegaram, vamos ver lá, até no Figo, você pode ver a origem que a pessoa chegou, e se a pessoa faturou. Se faturou, Facebook, Instagram, eu quero mais pessoas parecidas com essas. E aí você entra num ciclo de otimização dos seus agendamentos. Aí você pode maximizar, escalar os seus agendamentos de consulta. Seus pacientes vão aumentar progressivamente. Entendeu como é que funciona? Pois é. Mas aí, sei na prática como é que é. Olha, na prática nós temos aqui, um chatbot. Isso aqui também foi um vídeo que eu já fiz recentemente, que fala justamente disso. A pessoa entra no WhatsApp e pergunta, bem-vindo à Associação Digital Dermo, que é a Associação Digital da nossa empresa. Sou cliente ou não sou cliente? Eu não sou paciente ainda. A pessoa fala que sou paciente, o que você quer? Agendar consulta, mais informações, falar com o atendente. Não sou paciente. Eu quero saber mais sobre a clínica, eu quero agendar consulta. E assim as pessoas vão passeando na sua automação. Então vai chegar um momento que ele vai ter, ah, eu quero agendar consulta. E aí sim, ele vai receber a data, vai receber qual a especialidade, a data, o horário, fechou. Ah, isso eu quero, que a pessoa marque consulta não pela especialidade, mas pelo profissional específico, sem problema. Você pode também escolher o profissional especificamente, e aquele profissional vai trazer as datas deles, vai trazer os horários deles, sem nenhum problema, e vai mostrar como é que funciona. Está certo? Isso aqui é uma plataforma que a gente também utilizamos para agendamento, que é o Make. Dependendo da quantidade de agendamentos que você faz, ele é gratuito. Mas aqui, a gente pode utilizar ela ou não. A gente pode utilizar para receber informações, se a pessoa confirmou o agendamento, se a pessoa ficou presente, se a pessoa teve falta. Inclusive, se você teve falta, você pode mandar um WhatsApp para a pessoa, dizendo, opa, vi aqui que ontem você tinha marcado, mas infelizmente você não compareceu. Como é que eu, vamos remarcar, como é que eu posso te ajudar? E assim também você pode abrir, recuperar aqueles agendamentos que não tiveram presença. É um exemplo de muitas coisas que você pode fazer. Você também pode ter várias ideias do que pode ser feito, aniversário, tem um montão de coisas que você pode fazer, promocionais, e de recuperação, de facilitar o processo da pessoa entrar na sua clínica e agendar as consultas, cirurgias, cirurgia melhor ainda. Então, nós fazemos isso com essa ferramenta aqui, o Make. E a nossa ferramenta de gestão que é a FIGO. A FIGO aqui você configura tudo o que você precisa. Agenda, informações sobre pacientes, aqui você trabalha com produtos também, aqui você pode inserir, listar, fazer kit de produtos, tudo mais. toda a parte financeira, faturamento, ele faz todo o controle aqui também, uma série de relatórios, convênios, contatos, fornecedores, propostas, e aqui tem algo bem interessante que é a origem, as origens. Nisso aqui, nós conseguimos identificar de onde veio aquela pessoa. Olha aqui o exemplo. Veio do e-mail, veio do Google, veio de indicação, veio de internet genericamente, jornal, tá? Isso aqui, tanto o atendente pode informar, como pode vir também automaticamente. O automação, pelo WhatsApp, ele pode mandar, olha, esse aqui veio do Instagram, esse aqui veio do Facebook, esse aqui veio do Google. E no momento que a pessoa chega aqui, a gente pode gerar um relatório dizendo, eu quero ver quantas pessoas vieram do Instagram, quantas pessoas vieram do Facebook. E nós temos toda a informação detalhada de quanto aquele investimento que você está fazendo está te retornando. Você precisa saber essa informação, porque quem não consegue analisar números não consegue otimizar nada, né? Então, isso aqui, a origem é muito importante. E aqui nós temos tudo o que nós necessitamos para poder fazer essa checagem, né? Toda a informação de empresas, centros de custos, forma de rendimento. Tem muita coisa aqui que eu não vou ter como aprofundar aqui, até porque eu não sou profissional da área. eu utilizo ele tanto de funcionários como a minha conta, que eu tenho uma conta aqui porque eu preciso estudar bastante essa plataforma diariamente, porque tem crescido muito. É do grupo Doctoralha, tá? Ah, Rafael, eu não conheço a Figo, eu queria conhecer mais sobre ela. Você entra em contato comigo. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você entrar em contato comigo, que eu marco a apresentação para você, e o pessoal da Figo e do Doctoralha vai falar com você e te explicar tudo, mostrar a tela, mostrar como funciona, mostrar exemplos, não vai ter problema nenhum. Então, a gente consegue marcar rapidinho isso aí. Então, na descrição desse vídeo aqui, se você quiser conhecer, você pode conhecer. Rafael, eu não conheço o Manichet. Como assim? Como é que eu vou fazer essas ligações? Como é que eu vou fazer tudo isso? Tem duas opções. Eu posso te ajudar ou eu posso te recomendar a minha comunidade, comunidade MakeBot, onde ensina as pessoas a criarem fluxos, né? Então, eu te ajudo de que forma? Eu posso chegar, criar para você, entender seu negócio, como é que tudo funciona, pode entregar pronto e já funcionando para poder rodar. E aí, você pode deslanchar e ir com tudo. Ou você pode, ah, não, eu quero aprender a fazer, eu quero botar meu funcionário aqui para poder aprender a fazer. Então, aí você compra as vídeo-aulas, tá? Eu tenho as vídeo-aulas aqui. Entra na comunidade para tirar dúvidas. Geralmente, quem tem dúvidas, manda dúvida lá. Um aluno responde. Às vezes, eu entro para responder e todo mundo se ajuda. e pode seguir assim. Se você quiser algo rápido, é só falar comigo. Das duas formas, tem o link aqui também na descrição, você pode falar comigo, tanto para o Figo, tanto para o Manichet, como para o Anúncio no Facebook. O que é Anúncio no Facebook? Aí é uma plataforma muito mais complexa que você vai poder fazer anúncios. Você pode fazer imagens, você pode fazer vídeos e aquelas postagens que você faz, que não alcança ninguém, vai alcançar pelo menos mil pessoas por dia. As mil pessoas por dia, no mínimo, você vai poder ter engajamento e já medir quantas vão vir, quantos agendamentos vão vir. Ah, não, eu quero alcançar 10 mil pessoas por dia. Tudo bem, você só investir um pouquinho mais, você vai dizer, olha, estou encontrando 10 mil pessoas por dia aqui e essas pessoas por dia, X, estão vindo e estão marcando diariamente, está crescendo o meu consultório. Beleza, então a gente só vai falar de escala, a gente só vai poder escalar o seu negócio. se você quer saber mais, tem um link aqui na descrição que você vai falar comigo, você vai falar diretamente comigo, vai clicar, vai no WhatsApp, vai conversar comigo, eu vou entender o seu negócio, como é que é, eu vou entender como é que funciona e eu entendendo, eu vou dizer, olha, vamos por esse caminho, por esse caminho aqui que vai ser a forma mais eficaz para você, vai ser a forma com menos custos para você, vai ser a forma que você vai conseguir deslanchar e conseguir muitos pacientes aí, escalar seus pacientes, tá bom? Não importa que área você seja, entre em contato comigo no link da descrição, nós vamos colocar isso aí em prática, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!